Não tem jeito, criança gosta mesmo é de brincar. Por isso, nesse Natal, a criançada se divertiu no Clube do Povo da Prefeitura de Goiânia. Teve pula-pula, escorregador e até uma carreta pra meninada. Você andou na carreta? E o palhaço? O que o palhaço fez? Correu. E você achou legal? Achei. Pra refrescar, banho de piscina. Eu fui na piscina de bolinhas e na escorregador e no pula-pula. O que você está achando de hoje? Muito legal. Criança gosta de brincar, mas também gosta de brinquedo. Por isso, a Prefeitura de Goiânia, em parceria com alguns empresários, vão entregar todos esses brinquedos aqui pra quase mil crianças. São empresários sensibilizados com esse momento do Natalino. Até nos procuram pra trabalhar essa questão, o efetivo valor do Natal, da confraternização. Isso é importante pro município, não trabalhar sozinho, né? Contar com esses parceiros, que é muito importante pra nós e pras famílias. E pra eles. Se cada um fizer um pouquinho, dá pra dar um Natal mais feliz pra essas crianças. Esse é o sentido, né? Cada um colabora um pouquinho. Nesse momento, todos estão abertos a essa confraternização, a esse sentido de doar. O prefeito de Goiânia, Iris Rezende, foi recebido com um bolo de aniversário. Ele completou 85 anos de idade no dia 22 de dezembro. Nós tomamos essa iniciativa de distribuir aqui e distribuir em outros locais estratégicos de Goiânia para que as crianças possam realmente comemorar com mais ênfase, com mais amor, com mais entusiasmo o nascimento de Nosso Senhor Jesus Cristo. Eu queria agradecer à Prefeitura pelo meu presente de Natal e a todo mundo. Está aí o nosso prefeito índice, aproveitando esse povo bonito, maravilhoso, que está participando.